olá você meu amigo e minha amiga das redes sociais estou aqui novamente para apresentar para você esta maravilhosa casa terra aqui no condomínio terras alfa 1 já aproveite de seu like se inscreva no nosso canal você que já é inscrito compartilhe esse vídeo com seus amigos pessoal traço de uma casa terra de 180 metros com quatro vagas de garagem aqui no condomínio terras alfa 1 pessoal olha o tamanho dessa sala você vai entrar por essa porta aqui aqui entramos pela porta agarar mas tem essa porta principal e olha o tamanho dessa sala pessoal são 180 metros de área construída pé direito de quatro metros de fora a fora cozinha integrada com a sala e integrada também com a área de lazer que você vai estar vendo com a gente daqui a pouquinho e aqui a nossa direita nós temos aqui a primeira suíte suíte de um tamanho muito bom então são três suítes plenas olha o tamanho do banheiro pessoal e todas elas comunicadas tá com o jardim de inverno que você pode estar olhando ali à frente temos aqui a segunda suíte plena temos jardim de inverno tamanho de quarto excelente todo porcelanato polido e aqui ao fundo aqui no fundo pessoal nós temos a suíte master pessoal suíte magnífica com espaço muito bom para você fazer armários temos ali a suíte com duas cubas com duas duchas suíte de um tamanho excelente aqui no condomínio terras alfa 1 pessoal essa casa ficou maravilhosa foi uma das casas mais bonitas que eu já vi aqui nesse condomínio sai da parte íntima pessoal nós temos essa visão aqui da cozinha da cozinha integrada magnífica já com a churrasqueira ali no canto temos aqui o lavabo de apoio então você vai usar a área de lazer lavabo já tá aqui ao lado olha o tamanho dessa sala pessoal sala magnífica essa porta ela abre toda interliga aí com a área de lazer temos o lavabo e aqui a frente pessoal nós temos a área de serviço do imóvel com a área de serviço larga bem escondidinha aqui no canto e voltando aqui pessoal olha só essa visão que você tem da sala e cozinha e saindo aqui pela porta lateral nós temos essa maravilhosa piscina pessoal piscina aquecida já com os pontos de ISO para a prainha aqui no canto chegando aqui no canto do muro olha só o tamanho que você tem suíte do muro piscina grande chegando aqui pessoal temos esse ponto lateral aqui no canto central de gás então pessoal recapitulando é uma casa de três suítes plenas 180 metros de área construída 360 metros de lote com a de lazer completa aqui no condomínio terras alfa 1 ficou interessado no whatsapp 4101 2277 curta nossa página no youtube não se esqueça de inscrever nosso canal clicando aqui embaixo porque eu pessoal quero ver você de casa nova no canal no 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 no